Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações aí que estão saindo, o vice-presidente da equipe do Mengão, Marcos Brás, teria confirmado a contratação de Douglas Costa pro Flamengo. É isso mesmo, tá? Eu tô trazendo desde ontem essas informações pra vocês sobre a negociação de Douglas Costa com o Flamengo e agora sai a informação de que Marcos Brás confirmou isso, tá? O Brás teria dito então que sim, o negócio já está bem avançado a ponto de ser concluído. O que falta apenas é de fato a rescisão contratual de Douglas Costa com a equipe do Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos, que é a equipe que ele tá atuando, né? E então, após o Douglas Costa conseguir essa rescisão contratual, o atleta virá e será apresentado na equipe do Mengão, tá? As informações que temos e que saíram hoje aí, que eu até trouxe aqui já pra vocês, é que até no máximo quinta-feira o Douglas Costa consiga terminar o processo da rescisão contratual pra que na sexta-feira ele já seja apresentado no Mengão, tá bom, nação? Resumindo, então, essa é a informação pra vocês, tá? Então, Marcos Brás aí confirmando de fato que sim, a negociação está avançada e de que o atleta precisa apenas encerrar seu vínculo com a equipe do Los Angeles Galaxy pra poder chegar e ser apresentado no Mengão, tá? Ele ainda deixou bem claro que o Flamengo está já contratando. Alguns dessas contratações que estão chegando agora é visando já o ano que vem porque sabe e já tem ali em mente que o Flamengo perderá muitos jogadores ao final deste ano. Nomes aí como Rascaeta, Gabigol, podem deixar o clube, Davi Luiz pode retornar ao futebol brasileiro, ou seja, o Flamengo já está visando a contratação desses atletas para o ano que vem. Já para ter os atletas no elenco para que não precise ir às pressas ao mercado o ano que vem para se reforçar. O Douglas Costa é mais um que chega, né? Cebolinha chegou recentemente, chegou o Vidal, chegou entre outros jogadores também, tá? E agora é a vez do Douglas Costa chegar. Tá bom, nação? Então, resumindo pra vocês essa informação, deixa a opinião de vocês nos comentários se o Douglas Costa é bem-vindo no Flamengo. Deixa então aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Um forte abraço e falou!